A Maratona Nordeste Fantástico é a mostra temática de filmes de gênero produzidos no Nordeste. É uma mostra que busca fazer um pequeno panorama, fazer um recorte dessa produção desde a década de 1970 até 2023. Então são filmes que passeiam por distintos universos, o universo da ficção científica, o universo do terror, o universo da fantasia, o universo mais experimental, o universo da animação também. O programa curatorial da mostra conta com 11 filmes de longa-metragem, 15 filmes de curta e media-metragem, que justamente passeu por essas linguagens do cinema de gênero e que busca fazer um panorama ali do que está sendo pensado e produzido a partir dessas realidades nordestinas. Quem é que vai começar a explicar o que está acontecendo aqui? O senhor quer vender as terras, senhor Roberto, mas a gente quer ficar. A Maratona Nordeste Fantástico também traz filmes com uma temática que transita ali entre o político e o social, né? Há exemplo da obra Propriedade, Daniel Bandeira, que foi recém lançado nos cinemas. A gente tem um filme do Douglas Machado, Cipriano e a Morte Cipriano, que é uma produção super interessante, que é um filme que ele vem trabalhando há 20 anos, né? Tem uma primeira versão que é um curta, chamado Cipriano. Tem a animação Boiaruá, do Chico Liberato. E a história é muito interessante porque é um boi, né, que se revolta contra o seu dono, né? O filme A Sucena, do Isaac Donato, que embora seja um documentário, é um documentário que nos leva, em certos momentos, a crer que aquela história é uma história ficcional. Que é a história de uma senhora de 67 anos, que todos os anos ela comemora o aniversário de 7 anos. E ela envolve toda a comunidade. No Ceará, o pessoal, eles realmente se reúnem para fazer filme, né? Essa característica é bem visível na produção da misteriosa Morte de Pérola, né? Uma estudante vai fazer um intercâmbio na França. E ela começa a ser assombrada por memórias de quando ela morava ainda em Fortaleza. Gostaria de convidar todo mundo para acompanhar a realização da Maratona Nordeste Fantástico, que acontece 16 a 28 de janeiro, na Caixa Cultural, Rio de Janeiro, Unidade Passeio. Além das sessões, a gente tem uma série de ações e atividades paralelas, né? Sessões comentadas, bate-papos, debates, oficinas também, né? E toda a programação é gratuita. Música Música Música